Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Olha só, eu estou começando aí uma nova série de vídeos, né? Quero começar uma série de vídeos agora com mais frequência, só mostrando peças pequenas, né? E mostrando como produzir, dando algumas dicas, né? E então, pra você que não me conhece, eu sou o Luiz Carlos, né? Luiz Carlos Borges E esse canal é o LCB Artesanatos, né? LCB, Luiz Carlos Borges Tá pessoal? Então, se você está chegando aí, né? E não é inscrito, se inscreva aí no canal Vamos estar juntos, aí eu sei que há muitas pessoas que querem entrar nesse ramo da marcenaria, né? E sabem que eu tenho analisado muito isso Eu não tenho feito vídeo com frequência, né? Por causa de alguns projetos grandes, de alguns projetos que eu peguei, né? E aí fica muito corrido, então eu não tenho feito vídeo Inclusive eu estou no meio de um projeto muito grande, de uma fachada, de uma loja, né? Fazer uma fachada inteira com sarrafiada, né? E isso tem tomado muito meu tempo Mas enfim, e a partir de agora eu quero começar a fazer esses vídeos com essas dicas, né? Dando dicas pra você que está iniciando Dando dicas pra você, inspirando você, né? A você entrar nesse ramo, né? Às vezes a pessoa está ali com umas ideias e alguns projetos E aí fica em dúvida, né? E eu senti no meu coração de fazer isso, sabe? Sentir de passar pra você aquilo que eu sei, né? Eu sei que eu não sei tudo, né? Porque a gente está sempre aprendendo Mas eu quero começar a passar isso aí, né? Pra você que está começando, né? Porque eu sei que pra quem está no ramo, pra quem sabe De repente isso não vai ter muita importância, muito valor, né? Mas eu sei que pra quem está começando na área da marcenaria Será um... vai agregar muito pra pessoa, né? Então eu quero começar já com essa peça aqui, né? Que é uma peça que você vai ver aí Nós vamos produzir ela, né? Desde o início É uma peça onde você pode colocar... Uma peça decorativa, na verdade, né? Tipo um suporte E esse suporte vai servir pra você colocar algum vaso de flor Você vai ver aí ao decorrer do vídeo, né? E você já vai ver essa peça também finalizada Como ela está aqui já, né? E desde o início E já com alguns vazinhos Tem alguns vídeos aí também Você vai ver ao decorrer, né? Mas eu te convido pra você assistir até o final Porque você vai ver todo o processo, né? Que foi criada essa peça E que é uma peça também que é simples pra você criar ela E uma peça ao mesmo tempo É... pra você ganhar dinheiro, né? Porque uma peça dessa Você vai gastar muito pouco Pra produzir ela Pouco no valor E pouco em tempo, né? Pra você produzir uma peça dessa E só que você pode vender ela E ganhar dinheiro Então É isso que eu quero começar a fazer A partir de hoje A partir desse vídeo, né? Eu vou dar um segmento aí De fazer vídeo bem frequente, né? Com peças pequenas Pra que você se inspire E pra que você faça Claro que vai ter o teu O teu jeito de fazer o acabamento final, né? Porque Não adianta eu te falar Eu te mostrar detalhezinho Sabe? É... Claro que eu sei que alguma coisa A pessoa pega, né? De detalhes assim Mas o que eu quero te passar É que você pode fazer uma peça dessa Ela é fácil de fazer E você pode ganhar dinheiro com isso também Porque uma peça dessa aqui Eu acredito que Aqui eu devo ter gastado Exagerando 10 reais Mas não gastou isso Em material, né? Porque aqui tem um pedaço de madeira Um pedaço de madeira de pinos Né? E quatro parafusos Quarenta por cinquenta Desculpa Quatro Quatro por cinquenta, né? Que é quatro milímetros, né? A espessura do parafuso Por cinquenta Que é o comprimento dele E um pouquinho de cola, né? E um pouquinho de... Do impregnante Que é o da Osmocolor, né? O Stain da Osmocolor Deu um acabamento bonito Mas isso você pode fazer com verniz, né? Tem várias opções de você fazer aí Para dar o acabamento final na peça E ela ficar bonita E essa peça você pode vender Fácil, fácil Aqui eu posso vender muito fácil Por sessenta reais Se eu colocar essa peça aqui Para vender ela por sessenta reais Eu vendo com muita facilidade Então é um meio de você ganhar dinheiro E eu... Deus me tocou muito, sabe? No meu coração Para mim fazer isso Eu tenho outros projetos Eu faço coisas grandes Como a... Mesas, cadeira, né? Produzo bastante esse tipo de coisa Mas eu tenho sentido no meu coração De ajudar aquelas pessoas Que estão começando, né? E quem sabe você que chegou hoje No canal Você está começando Você quer ideias, né? E é isso que eu quero passar Eu quero fazer vídeo bem frequente Para passar peças pequenas Que você pode produzir Sem muitas máquinas E sem muito conhecimento, né? Mas ganhar dinheiro Porque uma peça dessa aqui Se a pessoa colocar Num e-commerce aí para vender Vai ganhar dinheiro E hoje A... A... A internet, né? O meio de comunicação Hoje está muito fácil A pessoa compra muito Pela internet Então Vai ser uma série de peças Pequenas Mas que você pode ganhar dinheiro E uma peça dessa Com certeza você pode Ganhar dinheiro com ela Muito fácil Tá, pessoal? Então Eu quero te convidar A você ficar até o final Eu vou... Agora você vai ver Eu produzindo, né? Essa peça Como foi feita Os detalhes dela, né? E as medidas também Você vai ver as medidas Que elas foram feitas E eu te peço Que você assista o vídeo Até o final Para que você entenda Realmente, tá? A partir de hoje então Você vai estar vendo, né? É... Vídeos mais frequentes Só com dicas E peças pequenas Projetos pequenos Tá, pessoal? Te convido então A vir comigo Né? Assista o vídeo Até o final Deixa o teu like Deixa o teu joinha Comenta Deixa o teu comentário E eu sei que você Vai ganhar muito dinheiro Com essas peças Tá? Vem comigo Um abraço Deus te abençoe E foda-se Então Assim Vamos lá. Vamos lá. Olha só, no ângulo aqui na máquina é de 22,5. Ó, pra dar este ângulo aqui, né? Ó, 22,5 lá na máquina. Agora eu vou cortar esta outra ponta aqui, só que esta outra ponta aqui eu tenho que cortar no ângulo de 45. Aí nós vamos mudar aqui a... vamos mudar a máquina para o ângulo de 45 aqui. Vamos cortar agora aqui no 45, ó. Só que eu vou... eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar no ângulo, cortar de pé, fica melhor. Ó, vamos voltar aqui. Vamos voltar para o zero. Deixamos no zero ali. E vou cortar no 45 aqui, que aí eu corto de pé. Que na verdade, na verdade vai dar o mesmo ângulo, só de pé aqui. Ó, de pé. E este é o one. Ó, pessoal. Ó, é isso aqui. Tá? Aí, pessoal, então, ó. Cortadinho aqui. Ó. Este ângulo aqui, este ângulo aqui ficou 22,5, então, né? No ângulo do corte. 22,5. Este corte aqui. E aqui ficou 45, ó. Por quê? Porque quando nós montarmos ele aqui, ele vai ficar aqui reto. Entendeu, pessoal? Então, agora eu vou lixar. Vou dar uma lixadinha aqui. Tirar as marcas dos riscos aqui. Dar uma... Só uma lixadinha. Passar uma lixa. E... Já volto para nós fixar eles aqui. Vou passar uma lixinha aqui rapidinho, só para tirar essa... E aí... E aí... E aí... Prontinho pessoal Aqui Então Aqui eu vou deixar pra lixar depois Porque fica por fora Eu lixei só aqui na parte de dentro mesmo Pra já deixar pronto O que nós vamos fazer aqui pra fixar Vamos botar Fazer dois furinhos aqui Fazer dois furinhos e colocar cola e parafuso E vai ficar top Vai ficar top Você tá curioso pra saber o que é né pessoal Mas já já você vai saber Já vamos Marcar aqui E já vamos furar Fazer um risquinho aqui ó Só pra você ter a ideia do ângulo do parafuso né Pra não pegar um Colocar bem no meio aqui Fazer esse ângulo aqui Do parafuso Tá no outro lado que fica melhor de marcar Aqui Isso aqui Pronto Pronto Estamos aqui no outro Aqui Parafuso ficar reto né Parafuso ficar retinho Ó A gente faz isso aqui ó A gente faz isso aqui ó Que é na hora de furar Agora a gente faz um furinho aqui Outro aqui Outro aqui Depois nós colocamos Depois nós colocamos Furamos e colocamos um Um acabamento melhor Vamos pegar Nossa furadeira aqui E vamos furar aqui então No ângulo Sempre dê uma furadinha reta né Depois a gente faz o ângulo aqui E vamos furar aqui E vamos furar aqui Por que que eu furo mais sempre aqui? E mais fundo, para que a cavilha, quando eu tapar aqui, depois com a cavilha, ela fique mais resistente, né? Que ela tenha mais base para ficar na madeira ali. É isso aí. Esse é o daqui. Vamos pegar a cola. Vamos colocar a cola aqui. Pessoal, eu tenho usado muito a cola da Woodhude, né? 3. Que para mim é muito boa a cola, né? Tem sido muito boa aí para os projetos que eu tenho feito. E eu quero... Que às vezes a pessoa está na dúvida, né? De cola. E eu usei outras colas aí também. Algumas boas, algumas nem tanto, né? Então, hoje eu posso recomendar a Woodhude, né? 3. Por que? Porque é uma cola que eu tenho usado direto aqui nos meus projetos, né? E tem sido uma cola muito boa. Tem me atendido muito bem aqui. E tem sido uma cola que eu tenho aqui. Pessoal, o parafuso que eu vou usar aqui é o 4x50, tá? Porque essa madeira aqui, ela ficou com a espessura de 4.2. Ou com 42 milímetros. Então, eu vou usar... Vou usar aqui um parafuso 4... É... 4x50, né? 4x50. Um outro detalhe aqui que eu gosto de fazer é para ela ficar certinha, né? Colocar uma base aqui, porque a minha mesa aqui, a minha bancada já está muito surrada, coitada. Está toda marcada de passar serra nela. E eu sempre gosto de botar uma base, né? Embaixo retinha, um pedacinho aqui. Botei um pedacinho de MDF, né? E aí eu coloco aqui um grampo, ó. Coloco um grampo aqui só para... Para que ela fique firme, né? Porque... Porque ela vai me dar mais base na hora que eu... De eu botar o parafuso, né? Vai me ajudar a segurar aqui, na verdade. Para que não saia fora, né? Vamos pôr o outro aqui. Ó, porque que eu gosto de botar o grampo, ó. Para que ela não saia fora, ó. Ali, ó. Ó. Entendeu? Se eu colocar o grampo, ela vai firmar. E ela não vai sair fora. Então, a colinha aqui. Cortei umas cavilhazinhas aqui. Já deixei mais... Parecida aqui com a... Com o corte, né? No ângulo. A cavilhazinha aqui. A cavilhazinha aqui. Ela seca essa cola aqui. A cola da Ode 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 Ode, né? Ode Ode 3. Agora eu deixei mais... Agora eu deixo dar uma secadinha aqui. Passar uma... Aqui ficou um... E aí... Vamos lá. Pronto, aqui, agora. Vamos passar uma lixa aqui. Tirar essa. Ah, pra que colocar esse tapetinho aqui, né? Isso aqui é pra segurar, né, pessoal? Ele é tipo uma borracha pra segurar a peça quando você vai lixar. Dá mais aderência, né? Pra não ficar roçando em cima da bancada, né? E aqui eu vou ter que trocar essa lixa de novo. Vamos colocar essa outra. Porque pra lixar aqui com esse... Fazer, dar um acabamento mais rápido aqui na... Comer aquela cavilha ali, né? Vamos fazer aqui mais rápido. Vamos lá. Tchau. 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 Abertura 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?